Salve, salve família! Aqui é o Zoro, do canal Pai dos Cortes. E no meu primeiro mês no digital, eu já fiz mais de 10 mil reais, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer fazer dinheiro na internet, YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E aí, meu pai fez uma pulseirinha pro meu filho. Escrito Heitor, uma pulseirinha infantil, folheada, coisa mais linda do mundo, com um pingentinho, com um H, né? E uma figuinha pra tirar o mau olhado. E aí, eu falei assim, eu falei, pai, você quer saber? Eu vou postar essa pulseirinha aqui no Instagram, se alguém quiser comprar. Só que eu desacreditava, assim, eu meio que acreditava e desacreditava que iria vender. Falei assim, rapaz, vamos ver aqui, né, se vai vender, que é bom que aí o senhor ganha um dinheirinho, né? Eu postei a pulseira do meu filho. 3 mil pessoas comentaram, falando que queria comprar a pulseira. Esquece! E tudo que eu orei e pedi a Deus, aconteceu a partir daquele dia. Meu filho tinha 3 meses, eu falei, eu não vou voltar a trabalhar. E eu vou montar uma empresa, pai, só de pulseira infantil. Porque não tem. Eu pesquisei na internet, não tinha. Falei, o sonho de empreender nasceu aí nesse dia. E eu estava destruída. Eu estava, eu parecia um monstro, assim. Nossa, destruída. Quem me via, até chorava. Tinha tia que chegava lá, fazia muito tempo que não me via, chorava. Falei, não, isso aqui vai ser o que eu vou fazer. No outro dia, eu peguei meu filho, pequenininho, com 3 meses. Coloquei no canguru. Fui para o centro da cidade, lá nos fornecedores do meu pai. Já fui ver como que eu ia fazer essas pulseirinhas. Já conversei com o meu pai. E aí, comprei um chip. Fiz um Instagram para as pulseiras baby. Hoje as pulseiras baby tem 35 mil seguidores. Ah, hoje não existe ainda, né? Existe. Eu fiz a loja. A loja começou eu e meu filho. Eu, meu filho. E só eu e o meu pai acreditavam. Minha mãe desacreditava. Meu ex-marido desacreditava. Ninguém acreditava. E eu comecei a faturar sozinha. Eu que embalava. Eu que ia no fornecedor. Eu que folheava. Eu que mandava gravar. Eu que colocava nos carrinhos porta-joia. Eu que embalava. Tudo com o Heitorzinho pequenininho. Eu que ia no correio. Eu que voltava. Eu e o Heitor. E assim foi. Não voltei a trabalhar. Pedi para eles fazerem ali um acordo comigo. Foi muito difícil eles quererem fazer um acordo comigo. Mas eles acabaram fazendo. Graças a Deus. Por quê? Porque eu peguei um dinheirinho, né? Dos 7 anos. Já ajudava. E aliviou. Eu estava dentro de um buraco. Quando eu recebi aquele dinheiro, O oxigênio. O oxigênio. Já foi entrando ali. Porque eu paguei o que eu estava devendo. Só que eu tinha muitas parcelas. Então eu sabia o seguinte. Eu tinha que faturar uns 10 mil reais por mês. Pelo menos. Para que eu pudesse ter ali uns 5 mil de lucro. Para que eu pudesse respirar. Zero a zero. Zero a zero. E eu falei. Eu vou arrochar aqui no Instagram. Para eu conseguir fazer um trabalho. Eu cobrava 100 reais de stories. 100 reais de stories. Mas já era bom. Já era bom. Já era maravilhoso. Se fizer dois por dia. Aí eu comecei a levantar. Comecei a me reerguer. Comecei a me reerguer. E quem desacreditava de mim. Começou a ver um negócio acontecendo. Várias marcas me chamando. Só que eram marcas pequenas. Eu não conseguia. O que eu maturava com o Instagram. Era para eu sobreviver. Como se fosse um trabalho. Eu ganhava 2 mil reais ali. E era o que? Para eu me manter ali. Para eu pagar contas. Na época o meu ex-marido estava sem trabalho. Ele começou a fazer uns bicos de Uber também. E ali a gente sobrevivia. Porque a casa estava inacabada. Não tinha banheiro. Não tinha cozinha. Não tinha nada. E ali a gente foi sobrevivendo. E foi se reerguendo. Levantando. Enfim. Vou pular aí uma parte. A gente ficou aí uns 3 anos. Uns 2 anos e meio. Assim se reerguendo. E sobrevivendo. Eu não conseguia. No Instagram eu não consegui me firmar. Sabe essas blogueiras que ganham 5 mil. 10 mil. Para fazer um public post. Faz vários trabalhos. E via... Eu não consegui me firmar. Eu nunca consegui. Eu conseguia fazer esses trabalhinhos. Pequenininhos. 100 reais. Para sobreviver. Para comprar comida. Para pagar as contas. E eu fui. 2 anos e meio que eu consegui terminar a minha casa. Depois de 2 anos e meio. Foi que eu consegui ter banho. Para quem queria na gravidez. É. Na gravidez. 2 anos e meio foi que eu consegui fazer um banheiro. O meu filho tinha 2 anos. Quando eu consegui fazer meu banheiro. Só para você ver. O negócio foi puxado. Porque a gente tinha muita dívida. Muita dívida. Muita mesmo. E aí meu casamento entrou numa crise. Na realidade não foi nem quem entrou. Quando eu casei. A gente não se deu bem. Porque a gente namorava há muitos anos. 7 anos a gente namorava. Era uma coisa. Quando a gente casou. A gente já casou com filho. Dívida. Dívida. Filho. E não foi legal. Não foi o que a gente estava esperando. Não foi o que eu estava esperando. Eu era muito feliz no meu casamento. Não. A gente não tinha problema. A gente nunca. Ele nunca gritou comigo. Ele é uma pessoa. Hoje nós somos amigos, né. Nós somos amigos. Também por conta das crianças. Mas a gente não estava bem no dia a dia. Sabe no dia a dia? Eu quero esse copo branco. Não. Eu quero esse copo azul. Eu pensava em empreender. Eu pensava nas minhas lojas. Eu tinha uma mente totalmente diferente da dele. Totalmente. Ele queria que eu fosse concursada. Que eu estudasse para concurso. Ele queria estudar concurso. Eu não queria. Eu acreditava ali no Instagram. Eu acreditava na minha loja. Eu queria empreender. Eu queria expandir. Eu queria contratar minha família para trabalhar comigo. Ele... Então assim. Eram linhas totalmente diferentes. A gente vivia infeliz. Porque a gente pensava diferente. Só que a gente queria estar junto ali por conta do Heitor. Por conta do meu filho. Só por conta da família mesmo.